MÚSICA A bola voltou para Pedrinho, para a América, levantou para a boca do gol, sobrou, olha em perigo! Gol do América! Diego Rosa, bola lançada para a boca do gol, a zaga tirou, afastou parcialmente, agora sobrou para o Diego Rosa. Ele meteu no fundo do gol da equipe Serrace! MÚSICA 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 Tragando lá com o Diego Rosa Limpa bem a jogada pra cima do Sobis Inverte ali buscando O vinil Olha a bola lá na área pro Henrique Diego Rosa tira mais uma O blanco Tirou bem o Diego Rosa pra tirar Tá, entregando lá com o Renan Oliveira Limpou a jogada Fez o break Chegou o Diego Rosa Será que sai? Será que sai? Tragando lá com a jogada Vai levantar Levantou pra boca do gol Subiu lá atrás O grandaleu pra fazer o corte Que é o Diego Rosa Vai pintar agora Bora, subiu o zagueirão Meteu pra escanteio Machado Test Brasil Tragando lá com o zagueirão Tragando lá com a jogada Tragando lá com o zagueirão Tá, entregando minha ordem Tragando lá com o zagueirão Gosto dí�e曼 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal